Pela minha, meu Deus do céu, eu de 15, calma papai, calma papai, eu sou de 15, papai não força papai, porque senão pode abrir a garateia, não força não rapaz, deixa ele rapaz, tem a tarde toda rapaz, põe um oi só amanhã, pai você vai quebrar esse caramba dessa vara, deixa ele, deixa ele, ele tá rodando esse barco mais que é tudo, o bicho tá rodando esse barco mais que é tudo, faz força não, tira o dedo da carretilha, tira o dedo da carretilha, tira